Daniel Senna. Não, tipo assim, Senna é o segundo nome? Eu acho que Senna não é o segundo nome, gente. Acho que é sobre o nome dele. Daniel Senna. Eu acho. Eu tenho certeza. Eita. Meu. Júlia Nakamura Senna. Cala a boca. Nunca mais falo isso na minha live. Eu vou bloquear essa frase aí, filhas da puta. Que horror. Cadê? Se eu casar com a mãe dele? Se eu virar padraça dele? Talvez. Será que ele me chama de Daddy se eu virar padraça dele? E o Daniel Senna? Ué. Veterana. Sou veterana já, foda-se. Caramba, eu já estou virando pro player desse jogo. Dois. Que papo é esse? Não, são dúvidas, entendeu? Dúvidas. Qual é esse, não? Todo mundo tem dúvidas. Deixa eu virar padraça. Precisa. E o que?